Olá, professor Júlio da English Bay e hoje eu estou na República da Ossétia do Norte Essa república também é conhecida pelo nome de Alânia É localizada no sudoeste da Rússia e é cercada pela maravilhosa Cordilheira do Cáucaso Você pode ver um pouco dela ali atrás Esse lugar é um paraíso para quem gosta de fazer trilha, quem gosta de caminhar na natureza Que é o meu caso, foi por isso que eu vim E nesse vídeo eu vou mostrar todas as trilhas, as montanhas, cachoeiras muito bonitas também Tudo nesse vídeo, se prepara aí para viajar comigo Get ready, let's go hiking! Esse é o Parque Nacional da Alânia Ele foi criado para ser um santuário ecológico Tem uma alta biodiversidade aqui E algumas dessas espécies de animais e pássaros estão em perigo de extinção Por isso vocês fizeram esse santuário aqui Esse local tem mais ou menos 70 rios e riachos E o legal é que a alga desses rios vem tudo lá de cima Vem daquelas geleiras, elas vão derretendo e vão alimentando os rios aqui da região O Parque Nacional da Alânia também é um resort Tem hotéis, restaurantes, piscinas Então é um ótimo lugar para trazer a família e passar o final de semana E agora, vamos caminhar! Let's hike! This is Vladikavkaz, the capital city of North Assyria Essa é a Vladikavkaz, a cidade capital da Ossétia do Norte Não é uma cidade muito grande, mais ou menos 300 mil pessoas moram aqui Mas isso representa quase a metade da população de toda a Ossétia do Norte A cidade é localizada no sopé aqui das montanhas do Grande Cáucaso E é banhada pelo rio Terek Vladikavkaz é um polo industrial e de transporte E essa foi uma das razões que eu decidi me instalar aqui na cidade Pela maior parte da minha viagem Apesar de não ser uma cidade muito bonita Ela tem fácil conexão a todos os principais pontos turísticos aqui da Ossétia do Norte Esses pontos como as montanhas, as cachoeiras Fica mais ou menos entre 1 a 3 horas de distância daqui De ônibus, dá para pegar o busão de manhã Passar o dia fora, nas montanhas, cachoeiras e em vários lugares bonitos No final do dia você já está de volta aí no seu hotel Hoje eu vou fazer uma caminhada para mostrar esse cenário muito bonito Parte aqui da cordilheira das montanhas do Cáucaso do Norte Que pertence à Rússia Do outro lado dessa cordilheira tem o Cáucaso do Sul Que pertence à Georgia Eu estive lá o ano passado E se você quer ver esse vídeo onde eu subo o Monte Kasberg Lá no Cáucaso do Sul Está aqui o link para você ver depois Um vídeo muito bacana também E aí, vou mostrar hoje as cachoeiras aqui do lugar Um lugar muito massa E aí, vamos lá Veja o Big Zegyaland, está de 750 metros alto e é um dos maiores caixões da Rússia. A água vem das geleiras, às vezes uns pedaços bem grandes de gelo pode cair junto com a água e acertar alguém, então não vamos chegar muito perto. A água vem das geleiras, às vezes uns pedaços bem grandes de gelo pode cair. Essa cidade se chama Tsei, localizada em outra parte aqui da cordilheira do Cáucaso, foi uma caminhada lomba acima, montanha acima bastante difícil, mais ou menos uma hora e meia, mas com certeza valeu muito a pena. Olha essa cachoeira, olha esse cenário. Esse é o nosso motorista, ele está levando aqui durante o dia, dá umas voltas, vê todos os lugares e eu queria agradecer, ele vai falar um pouquinho, na verdade ele é da Georgia, mas mora há 28 anos já aqui nesse lugar. E então, esse é o nosso motorista, Tomás. Você gosta de viver em Sérvêne Osso? Eu gosto muito de viver em Sérvêne Osso. Por quê? Porque em Sérvêne osso. Porque em Sérvêne osso. Porque em Sérvêne osso. E não só osso. E todos osso. Quem vive aqui, eles sejam escrovando. Eles sejam bem-vindo. Osso. 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 E é uma catástrofe, que é firma, firma e neurônio. E ninguém não ganhou nada. Obrigado, até a próxima! Tchau, tchau! Eu estou em uma vila chamada Dargavs, essa vila aqui se chama Dargavs, e eu estou entrando nesse momento em uma necrópole, e ela é conhecida como a Cidade dos Mortos, The City of the Dead. Uma necrópole nada mais é que um cemitério, um cemitério bem grande, pertencente a alguma civilização antiga que a gente chama de necrópole. Tem mais de 10 mil pessoas enterradas aqui, em mais ou menos 100 criptas e tumbas, então você pode encontrar até mais do que 100 cadáveres em algumas dessas tumbas aqui. As tumbas mais antigas, elas são do século XII, e há evidência que nas epidemias do século XVII e XVIII, os infectados faziam a quarentena dentro das tumbas. Na verdade, naquela época, tinha poucos recursos, tinha pouca esperança de cura, as pessoas entravam ali e praticamente só esperavam a morte. Hoje é o último dia da minha viagem, a República da Ossétia do Norte me surpreendeu muito positivamente. Para ser honesto, não achei que ia ser tão legal, mas foi maravilhoso. Eu já visitei mais de 30 países, mas essa com certeza foi uma das melhores viagens de toda a minha vida. Eu certamente recomendo quem puder vir aqui, fazer um passeio diferente, não vai se arrepender. Além de tudo, é um lugar onde as coisas são muito mais baratas do que os outros países europeus. Essa região aqui do leste europeu, a Ossétia do Norte faz divisa com o Azerbaijão e com a Georgia, os preços são muito abaixo dos outros países da Europa. Então, o pessoal planeja vir aqui, também já conhece o Azerbaijão, a Georgia, que é outro país maravilhoso, eu estive lá o ano passado, fiz um vídeo se você quiser assistir. A passagem é um pouco mais cara aí, vindo do Brasil, mas quem puder vai ser inesquecível com certeza. Espero que você tenha curtido esse vídeo, amanhã eu estou de volta na estrada, mas logo, logo a gente vai se ver de novo. I'll see you next time! Bye bye! E aí, quer saber como é aprender inglês através da prática? Vai no nosso site agora, o www.englishpay.com.br Faz uma aula experimental grátis para conhecer o nosso método inovador, o Aprenda Falando. E se prepara para o mercado de trabalho, uma viagem para a vida. Bons estudos!